Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayeli do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Calcule o calor da reação. Temos aqui uma reação com o óxido de ferro mais o monóxido de carbono formando ferro e dióxido de carbono, dados os calores de formação. Observe que nós não temos aqui calor de formação do ferro, pois ele é uma substância simples e toda substância simples tem um calor de formação igual a zero. Então no caso eu vou copiar aqui a equação química e a gente tem que saber isso com relação a substância simples. Essa equação química que está aparecendo aqui em cima, ela já está balanceada. Temos 3 mols de monóxido de carbono produzindo aqui 2 mols de ferro e produzindo também 3 mols de dióxido de carbono. Você vai pegar esses valores dos calores de formação e vai multiplicar eles pelo número de mol. Por exemplo, o Fe2O3 tem um valor de 820 menos 820 kJ. Esses menos 820 kJ a gente multiplica por 1 mol, que não tem nada aqui na frente do Fe2O3, então tem 1 mol dele. Isso mais 3 vezes o CO, o valor valor dele é de 110 menos 110. Vai estar formando 2 vezes 0, mais 3 vezes menos 400. E aqui nós vamos ter 820 ainda, né? 3 vezes menos 110 vai dar menos 330. E a gente vai somar isso com 820. Do outro lado vamos ter 2 vezes 0, que vai dar 0, mais 3 vezes 400 vai dar menos 1200. Somando aqui a gente já tem 1200, como a entalpia dos produtos. No caso da entalpia dos reagentes, 800 mais 300 vai dar 1.100, né? Só que vai dar 1.150, porque tem o 20 mais o 30. Vai dar menos 1.150. E aí nós temos essa como sendo a entalpia dos reagentes. Agora, para a gente calcular o ΔH e encontrarmos aí a variação de entalpia, temos a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É a diferença dessas entalpias. A entalpia dos produtos é menos 1200 menos o menos 1150 kJ dos reagentes. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, temos menos 1200 mais 1150. Fazendo essa subtração, né? 1200 com 1150 vai dar menos 50 kJ. E esse daqui já é o nosso ΔH, variação de entalpia. Bom, agora só falta a gente dar uma olhadinha ali nas alternativas e encontrar qual é a alternativa correta, menos 50 kJ. Encontramos aqui na letra I. Bom, pessoal, basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química, falando um pouco sobre termoquímica e calor de formação. Se você gostou da videoaula, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e até mesmo de compartilhar essa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. E aí